Eu vou ter prova que você é agressivo. Dá pra mim. Ele tá desenrolando tudo, meu irmão. Pega ali, quero ver se tu tem que parar. Tá? É molinho? Agora, agora, agora. Consegui. 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 Pede. Pede que eu dou. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Agora ele vai pra lá. Olha, ele quer atacar. Pode não, mãe. Pode não. O que foi? O que que você quer? Ai. Olha. Não tô fazendo nada pra ti. Ele pensou que vai deitar na cama dele, ó. Ai. Tô nervosa. Vai, mãe. Vai. Faz de conta que vai deitar na cama dele. Ó, ó, ó. De novo, mãe. De novo. Quero ver. Vai, mãe. Vai. Tá revoltado? Não, não, não vou mais. Ele, assim, ó. Eu vou... Mordeu o cobertor só pra não avançar nela. Puxa, até isso aqui ele chega a puxar na rua. Chega perto da cama, mãe. Deita, faz de conta que vai deitar na cama dele. Vai, vai. Chega perto, chega. Aí vai, aí vai. Ó. Que? Que isso quer? Quer me engordar? Tá de barro? E eu querendo que a mãe morda ele e ele não morde. Não, mas deixa a mão aí, mãe. Quero ver se ele vai morder. Morde. Não, não, não. Eu não presto. Deixa, deixa. Quero ver se vai doer. Não, ele não vai morder com força. Ele já, mãe. Esses dias já pegou com força aqui, assim, no meu... No meu peito. Não, que que adianta aí? A cama dele fica bagunçada? Me deram montando uma foto antes do técnico.